Em Curitiba, administradores de casas de repouso pedem que a Secretaria Municipal da Saúde faça testes para o novo coronavírus em funcionários idosos, mesmo sem sintomas. Eles consideram importante que a testagem seja periódica, isso para evitar a propagação da Covid-19, entender onde está o vírus e tomar atitudes eficientes de isolamento quando necessário. O administrador do lar Nossa Vida disse que os testes são feitos apenas em funcionários idosos com sintomas. Em abril, uma idosa de 94 anos que morava em uma casa de repouso da capital morreu por conta do coronavírus. Na época, todos os moradores e funcionários ficaram de quarentena. 14 idosos e 6 funcionários testaram positivo. Eu peço ao poder público humildemente que priorize os idosos e funcionários de todas as casas de repouso de Curitiba, do Paraná, que em milhares do Brasil. O teste preventivo, ele é muito importante, porque como alguns países fizeram, nós vamos atrás do vírus e não esperamos o vírus oculto contaminar alguma casa de repouso, seja ela qual for, e provocar alguma letalidade. O objetivo é localizar o vírus em um funcionário ou em um idoso, o vírus que esteja latente e sem sintomas na pessoa, e isolar essa pessoa de forma a proteger os demais que não estão contaminados ainda. Todos os cuidados que as casas de repouso estão tomando, vamos continuar tomando e duplicando.